A Facilita Pro 4432 é uma máquina de costura mecânica de uso doméstico da marca Singer, indicada para pessoas que buscam uma máquina com costura veloz e resistente. O seu design é moderno e arrojado, regulador manual de tensão da linha para todos os tipos de tecido, três posições de agulha e ajuste do comprimento do ponto. A Facilita Pro 4432 possui 32 pontos, incluindo pontos flexíveis, uma casa de botão em um passo e velocidade de até 1100 pontos por minuto e uma grande variedade de pontos decorativos para você incluir nos seus projetos de costura. Base com revestimento em aço inox, que protege e facilita o deslizamento do tecido e estrutura interna de metal, que aumenta ainda mais a estabilidade da máquina. Passador de linha na agulha, que facilita ainda mais esse processo, cortador de linha, braço livre, que ajuda nas costuras tubulares estreitas como punhos, barras e golas, e o sistema de isolamento de dentes para pregar botão, costuras livres como cute livre e bordado. A Facilita Pro 4432 também vem acompanhada com vários acessórios para facilitar na hora da costura, como pino porta-carretel vertical, prendedor de carretel grande, agulhas Singer, carretilhas, feltro para o pino porta-retrós vertical, prendedor de retrós, chave de fenda, guia de costura, sapatilha para bainha invisível, sapatilha para pregar botões, sapatilha para pregar zíper, e sapatilha para caseado, além do pincel de limpeza com abridor de casa. Para ligar a sua máquina, plugue a tomada e conecte a máquina à fonte de energia elétrica como mostra na imagem. Pressione o botão liga e desliga para acender a luz e ligar a sua máquina. Para encher a bobina e iniciar a sua costura, encaixe a bobina no pino enchedor de bobina. Passe a linha nessa direção no tensor do enchedor de bobina, e puxe a linha em direção à bobina. Enrole a nesse sentido, e empurre o pino enchedor de bobina para a direita, e pise no controlador de velocidade. Quando inserir ou remover a bobina, a agulha precisa estar na sua posição mais alta. Insira a bobina na caixa de bobina, de maneira que a linha faça a bobina girar no sentido anti-horário, nessa posição mostrada na imagem. Pressione a bobina com o dedo indicador da mão direita, e com a mão esquerda, encaixe a linha pelos tensores da caixa de bobina. Para passar a linha na sua máquina de costura, é muito simples. Inicie girando o volante em sua direção, para que a agulha atinja a posição mais alta. Passe a linha dentro do guia-fio, e puxe a linha atrás da mola do pré-tensor, como mostra na imagem. Leve a linha para baixo, seguindo as setas, passando pelos discos tensores, e subindo pela esquerda. Ao subir com a linha, passe a da direita para a esquerda, pela abertura do guia-fio superior, e desça com a linha novamente. Passe a linha no guia-fio da direita para a esquerda, e acima da agulha. Levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Baixe a sapatilha, e com a mão esquerda, puxe a alavanca para baixo e para trás, de modo que o gancho entre no furo da agulha, de trás para frente. O passador deverá encaixar automaticamente na agulha. Passe a linha ao redor do passador, como mostra na imagem, e depois passe a linha na frente da agulha, e ao redor do gancho, de baixo para cima. Solte a alavanca, e a linha ficará em forma de laço na agulha. Puxe a linha para dentro do olho da agulha, e pronto. Para finalizar, coloque a tampa na caixa da bobina. Para costurar utilizando os pontos em cinza, basta escolher o comprimento do ponto no seletor de comprimento, e o modelo do ponto no seletor de pontos abaixo. Para trabalhar com os pontos em azul, basta girar o seletor da largura de pontos para o símbolo azul, e depois escolher o modelo do ponto abaixo. O mesmo vale para os pontos em vermelho. Perceba a grande variedade de pontos que essa máquina nos oferece para trabalharmos nossos projetos. Para trocar o calcador, basta apertar a alavanca atrás da haste da agulha, e retirar o calcador. Para fazer a casa de botão, é bem simples. Marque a posição da casa de botão no tecido, abra a sapatilha, e insira o botão que irá usar no trabalho. Monte a sapatilha para a casa de botão, selecione o desenho da casa de botão, no seletor de comprimento do ponto, e a largura do ponto desejada. A largura pode ser ajustada de acordo com o tipo de trabalho. Faça um teste antes. Abaixe a alavanca do caseado do passo 1, e puxe para trás. Abaixe a sapatilha alinhando as marcas na sapatilha com a marca feita no tecido. Segure a ponta da linha e comece a costurar. Pare apenas quando a casa de botão estiver completa. Aqui nós temos o balanceamento do lado direito e esquerdo da casa de botão. As densidades, tanto do lado direito como do esquerdo da casa de botão, podem ser ajustadas no seletor de ajuste do balanceamento do caseador. Esse seletor deve ficar sempre em posição neutra, entre o mais e o menos. Em caso de dúvidas, consulte o manual de instruções. Ele é o nosso melhor amigo. Agora faremos um teste de resistência para saber quantas camadas de jeans essa máquina aguenta costurar, visto que essa máquina é a mais indicada para trabalhos pesados. Aqui eu vou trabalhar com 6 camadas de tecido jeans. Perceba que a máquina está estável, não trepida e é uma costura bem macia. No primeiro teste ela se saiu muito bem. Agora eu vou acrescentar mais 2 camadas de jeans, ficando com 8 camadas. É importante fazer o ajuste de comprimento de ponto, tensão da sapatilha, tensão da linha e usar a agulha adequada para cada tipo de tecido, de acordo com o tipo de trabalho. No segundo teste, aprovado, 8 camadas de jeans. Agora para dificultar um pouquinho mais, eu vou acrescentar mais 2 camadas, fechando com 10 camadas de tecido jeans. Mais uma vez, a máquina ficou completamente parada, com uma costura bem macia e suave, sem nenhuma dificuldade para costurar todas essas camadas de tecido jeans. Aqui a gente pode conferir as 3 costuras, com 6 camadas, com 8 camadas e com 10 camadas. Teste de resistência aprovada! Você pode encontrar a Facilita Pro 4432 e outras versões também no site da Singer, que vai estar linkado abaixo do vídeo. Conta aqui abaixo se você já conhecia esse modelo e o que você achou desse vídeo. No site modaimodos.com, vocês podem conferir fotos detalhadas e mais informações. e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.